O projeto Sonho de Menina preparou as meninas por dois meses. Nesse período, aconteceram várias oficinas. A de maquiagem, etiqueta profissional, roda de negócios, visita técnica em empresas, orientações de saúde, fortalecimento familiar e tecnologia. E preparação para o mercado de trabalho. Elas também participaram de sessões fotográficas e receberão vestidos, sapatos e maquiagem. O último ensaio geral foi realizado no sábado, com o ensaio da valsa. Ensinamos para as meninas aqui como é que elas vão fazer para dançar a valsa nesse grande dia. É um dia muito especial, elas estão nervosas, então hoje também serviu para quebrar um pouquinho esse gelo, o nervosismo delas do grande dia. Então essa preparação foi fundamental. As 20 meninas participantes do projeto foram selecionadas com base em alguns critérios. Alguns dos critérios é que elas estejam frequentando a escola, no mínimo 75% de frequência, não ter união estável, não terem filhos e também participarem dos projetos e dos serviços da Secretaria de Extensão Social. A Elisa Rossato, de 15 anos, é uma das participantes do projeto. Participar do debut social é a realização de um sonho. A realização é um sonho, muitas meninas aqui do nosso grupo têm esse sonho de fazer uma festa, uma festa de debutante e não tem condição, então esse presente para a gente é bem gratificante. A estudante de 15 anos me contou que esses dois meses foram muito produtivos. A gente aprendeu bastante coisa, principalmente voltada para a área de trabalho, né? Que a maioria da gente também não tem experiência. Eles ensinaram bastante a gente a se comportar, essas coisas. O debut social sonho de menina acontecerá no dia 30 de outubro, às 19 horas, aqui na sociedade rural. É tradicional festa, vestido longo, de princesa, sapatinho, tudo muito especial para elas. O projeto foi idealizado pela Prefeitura de Pato Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e núcleo da Mulher Empresária da Associação Comercial e Empresarial de Pato Branco, com as Madrinhas.